Bom gente, hoje eu vou estar falando pra vocês sobre esse esmalte da Novo Toque, o Grécia. Ele é um azul bem escuro, um azul perolado, gente. Ele tem 8ml e é muito lindo. Eu resolvi trazer sobre esse esmalte pra vocês porque eu achei ele muito impressionante e a cobertura dele é muito boa por ser um esmalte perolado. Bom gente, ele vem com uma nova tecnologia do pincel, que o pincel dele é flat. O pincel dele é muito melhor pra aplicação, ainda mais pra quem não sabe aplicar direito na mão esquerda ou na mão direita pra quem é canhoto. As cerdas são muito mais juntinhas e facilita muito mais na pincelada que você dá quando está passando na unha, tá gente? Essa é a textura dele, ó. Ele é muito bonito. Agora, gente, mostrando pra vocês a aplicação da primeira camada. Olha só como o pincel flat facilita muito mais na aplicação, gente. Ele é um pincel muito retinho, muito bom. E na primeira camada, ele fica assim, ele não fica tão escuro. Então, são suficientes duas camadas pra ele ficar bom. Agora, pessoal, na segunda camada é que vem a marca que mostra. Olha, ele fica muito escuro. Gente, da segunda camada já tá perfeito, tá? Não precisa mais que isso. Da primeira, também não fica tão ruim, ó. Não fica manchado com a maioria dos esmaltes perolados. Então, assim, eu achei esse esmalte muito bom. Uma textura muito boa e com a cobertura também perfeita. Olha só como ele fica lindo, gente. Agora, mostrando aí mais do alto pra vocês estarem vendo bem como que é o pincel na unha e como que é fácil e bem mais confortável fazer com pincel flat. E esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, ele fica bem da cor do vidrinho mesmo. E se vocês gostaram, gente, já deixe o seu like, tá bom? Então, vai lá no meu Instagram que eu postei foto lá. E também, gente, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um grande beijo.